Meu Deus do céu, o Brasil está em crise e agora o que eu vou fazer? Fala líder! Seja bem-vindo a mais uma sacada de liderança. Comigo o Júnior Souza, criador do método Líder 360. E ontem eu postei aqui um vídeo que falava como ser líder nas reuniões e poder conduzir reuniões com bastante eficácia. E hoje eu quero trazer para você então como ser líder diante da crise. Ai meu Deus do céu, estamos em crise. Então vamos lá, eu quero trazer para você três sacadas de como se comportar, como conduzir a sua liderança diante da crise. Primeira sacada, primeira coisa, reconheça a crise. Admita que está tendo uma crise. O Brasil hoje, por exemplo, está vivendo uma crise política, financeira, econômica, enfim, não importa. Mas pode ser que talvez quando você esteja assistindo esse vídeo, já passou todo esse momento no Brasil. E a sua empresa talvez esteja vivendo um momento de crise. Talvez uma crise comercial, talvez uma crise de reorganização, não importa. Para você lidar bem com a crise, ter a sua liderança eficiente, eficaz, você precisa reconhecer a crise. Reconheça a crise, veja o que está acontecendo diante da crise. Veja o que essa crise pode proporcionar de benefícios nesse exato momento. Há uns dias atrás eu ouvi um empresário que dizia o seguinte, na crise ela é importante para você, por exemplo, diminuir custos. Você diminui custos e a responsabilidade é da crise. E você reorganiza a sua casa, você reorganiza a sua equipe. Se é corte de pessoas, se é corte de benefícios, se é corte de equipamentos, de energia, não importa. A crise ela tem uma prioridade, um benefício de reorganizar custos. Faz sentido isso? Então diante da crise a primeira coisa que você precisa fazer como líder é reconhecer a crise. Segunda sacada para ser um líder diante da crise. Organize seu tempo, faça um gerenciamento do seu tempo, veja suas tarefas, veja o que você está desempenhando. Quando você organiza seu tempo, você otimiza respostas, você otimiza resultados. As pessoas, você além de... Quando eu falo de organização de tempo também eu falo de resultados que você precisa estabelecer. Tanto para você quanto para o seu time. Gerenciar a sua agenda, por exemplo. Quais são as cinco principais coisas que eu vou entregar até o final do dia. Quais são as metas que eu vou estabelecer para o meu time ao longo desse mês. Quais são os resultados que eu preciso alcançar dentro desse primeiro semestre. Quando você faz um gerenciamento de tempo, você leva as pessoas a otimizarem ações também. Uma coisa importante quando eu falo de gerenciamento de tempo, é que se você tem, por exemplo, um pelotão. Você tem um pelotão de guerra. Você tem um cara que é o franco atirador. Você tem um sniper lá que ele é de um tiro só. Por que é importante na crise eu ter um sniper bem preparado? Porque um tiro é um tiro para derrubar. Eu não posso dar, no momento de crise, uma metralhadora para um cara gerenciar o tempo. Sete. E moendo munição para todo lado e gastando tempo para acertar um. Então é melhor eu investir num franco atirador para eu poder ter um resultado ótimo. Gerencie seu tempo como se fosse um franco atirador. Terceira e última sacada, no momento de crise, líder, você precisa desenvolver as pessoas ao seu redor. Desenvolva as pessoas, leve as pessoas a ter mais produtividade, leve as pessoas a otimizarem as suas virtudes. Aquilo que é raro dentro dela, aquilo que é realmente a sua essência. Quando você desenvolve as pessoas ao seu redor, você faz com que a crise passe com o menor número de pessoas envolvidas naquele momento. As pessoas certas vão estar envolvidas naquele momento. Vou dar a quarta sacada bônus para você. Que é, se você está desenvolvendo pessoas, se você está potencializando pessoas no momento de crise, valorize. A quarta sacada é valorize as ideias que essas pessoas trouxeram. No momento de crise ela vai comprar a ideia junto com você, líder. Ela vai estar junto com você. Ela acredita na sua autoridade, é diferente de poder. Ela acredita na sua autoridade. E o que ela vai fazer? Ela vai começar a te trazer ideias, trazer ideias. Se você passa simplesmente, aham, 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 e não valoriza essas ideias, você vai perder aquela tesão que o seu time tem de te ajudar no momento de crise. Quatro sacadas super importantes para você ser líder diante de uma crise. Espero que você tenha gostado, deixa seu curtir aqui. Vou pedir para você, por favor, se inscreva nesse canal. Se inscreva aqui no meu canal do YouTube. Eu estou postando aqui um vídeo por dia de sacadas de liderança por 365 dias. E você pode compartilhar com outros líderes essa sacada. Um grande abraço. A gente se vê amanhã com dicas, com sacadas para você ser um líder mais flexível. Até amanhã.